Por quem está separado, por quem está junto, por nossos amigos, por nossas famílias, por nossos colegas de sala, por nossos colegas de trabalho, por nossos familiares, por cada vizinho, por quem tem crianças, por cada pai, tio, avó, por quem não pode trabalhar, por quem não pode parar de trabalhar, por quem cobre a tosse com o braço, por quem não se junta, por quem não se beija, por cada um que retorna, por quem está em quarentena, por quem sonha em voltar, por cada idoso, por cada um que ajuda os idosos, por cada bombeiro, por cada profissional de limpeza, por cada voluntário, por médicos e enfermeiros, por quem une forças, por cada cantor de varanda, por quem é forte, por quem é mais frágil, por quem se recuperou, por quem não está mais entre nós, por quem está lutando, por quem nunca irá desistir, por quem acredita, por quem mais amamos. Estamos nessa juntos, por todos.